Fala galera do YouTube, galera do canal A Força do Interior, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje no canal, né? Você que chegou aí agora, tá vendo esse vídeo aí, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos aí pra gente ir cada vez mais crescendo, né? Nós temos uma meta esse ano aí de bater 5 mil inscritos daqui pro final do ano e com fé em Jesus a gente vai conseguir essa meta aí com muito orgulho aí e com muita força e dedicação aí tanto da minha parte quanto da parte de vocês, né? E o intuito hoje desse vídeo é mostrar pra vocês aqui o trabalho que foi feito dos balaúcios, né? Eu fiz um vídeo mostrando como que eu tava fabricando, depois dei uma pausa pra mim continuar a fabricação Fiz um vídeo mostrando como que eu assentei ele e eu fiz a canaleta, aí dei uma pausa pra mim continuar o serviço, né? E hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado e no final do vídeo eu falarei pra vocês o quanto que eu gastei pra mim fazer essa obra de arte que vocês vão ver aqui agora Que é uma verdadeira obra de arte, é muito trabalhoso, tem que ter muita dedicação, tem que ter muita coragem, né? Mas quem trabalha Deus ajude, quem corre atrás encontra o que correu atrás, né? Esse é o pensamento, vai dar tudo certo, viu? Com essa força de vontade nossa aí Agora vamos virar a câmera aqui, câmera-me? A gente... Deixa eu mostrar aí, é melhor mostrar pra galera ver aqui que fica mais bacaninha aqui O negócio aqui Show de bola, ó Olha a varanda da casa como ficou, galera, ó Só o filé Vocês que acompanharam o vídeo aí desde o começo da fabricação Do assentamento E da parte final Queria que vocês vissem aqui como ficou bacaninha, bacaninha mesmo o negócio, ó Tem alguns detalhezinhos ainda pra dar acabamento, tipo aqui Mas isso aqui é na hora que eu for pintar, eu passo a massa corrida E junto E fica show de bola Olha que bacana, ó Olha que negócio sensacional ficou O balaúcio, né? E a frente da casa Ela mudou totalmente A sua visão, né? A frente da casa, ela mudou totalmente Ela ficou muito Diferente Muito bacana Vamos pra parte de dentro aqui agora pra vocês verem Que coisa bonita Olha Olha que show de bola Aqui foi o... Foi luta, viu? Olha pra isso Como ficou bacaninha, ó Bacaninha, bacaninha, bacaninha mesmo, galera, ó Olha aí, ó Aqui foi um total Já já eu falo pra vocês, peraí Deixa eu mostrar aqui No finalzinho, ó os detalhes Se liga nos detalhes da forma Os coraçãozinhos Uns bordadozinhos bacana, né? Agora eu vou passar pro camarim aqui Pra ele pegar eu aqui Eu vou falar pra vocês aqui os curtos Então, galera A canaleta Pega aqui, Vitor A canaleta que eu esqueci de mostrar aqui Olha a canaleta como ficou, ó Bem certinho, ó Bem durinha Duas barrinhas de ferro aqui dentro Né? Ficou só o filé, ó Bacana, bacana, bacana mesmo Show, 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 show de bola Né? E aí Vou trabalhar agora pra fazer desse lado aqui, ó Já comecei já a produção de novo Tá aqui, né? Já comecei a produzir de novo Pra mim fazer nessa lateral, né? Mas o importante era eu mostrar essa parte aqui Porque eu achei que eu não ia conseguir Devido ao trabalho, o tempo, a correria Mas eu consegui Pegava no final da tarde De quatro horas diante Fabricava quinze No outro dia pegava de novo Quatro horas da tarde Fabricava mais quinze No outro dia fabricava mais quinze Aí quando juntava aquele montante ali De sessenta Aí eu começava a colar os dois Aí deixava aí Depois fazia de novo Né? Aí terminei e comecei a sentar Que nem vocês viram no vídeo Depois que eu assentei Fiz a canaleta E agora é só pintar No dia que eu for fazer aqui Que eu ainda vou por cerâmica Ver se Deus ajuda Que a gente arruma um dinheiro Pra botar uma churrasqueira aqui Né? Comprar uma mesa aqui Pra ficar uma mesa bem bonita Aí a gente pinta E fica show de bola Pinta aqui de uma cor Pinta a parede de outra cor Pinta os morão aqui de outra cor Sensacional Né? Agora eu vou falar pra vocês Foi o custo O custo pra fazer isso aqui Ó Falar pra vocês porque Eu fui fazer um orçamento de ferro Não tinha condição Não tinha condição de botar aqui É... A ferragem que arredota tudo aqui O cara cobrou Três mil e duzentos reais Pra fazer aqui Geral, né? Cobrou três mil e duzentos Aí eu falei Não tenho condição agora Não dá Deixa quieto Aí eu fui pra opção da madeira A madeira saiu por dois mil e oitocentos A madeira Saiu um pouco mais barato Aí eu pensei Que... Que não dava não Foi aí onde eu tive a ideia De fazer Esse trabalho aqui Né? E aqui galera Foi gastado aqui Quatro barrinhas de ferro Custa vinte e cinco reais Cada barrinha Dá um total de cem reais Pra fazer todos esses balaústros Canaleta de cima Canaleta de baixo Os balaústros Eu gastei cinco sacos de cimento Né? Cinco sacos de cimento Dá o que? Tá trinta e cinco reais Vai dar o que? É... Três, seis Doze Cento e cinquenta Cento e setenta reais Eu gastei de cimento Então já vai pra um total aí Então já vai pra um total aí de Duzentos e setenta A areia aqui É de graça A gente pega aqui A prefeitura Vem e bota aqui pra nós É de graça A areia Né? Comprei duas madeiras Pra fazer as canaletas Cada madeira custou quinze reais Então um total de trinta Fechou trezentos reais Né? Trezentos reais no total E comprei a forma por cem Gastei quanto? Quatrocentos reais, galera Pra deixar isso aqui Desse jeito que vocês estão vendo aqui Coisa mais linda do mundo De ferro Três mil e duzentos De madeira Dois mil e oitocentos De cimento fabricado por mim mesmo Nas minhas horas vagas Gastei quatrocentos reais Então aí a diferença E a beleza, né? Se eu fosse botar o ferro Eu tinha que pintar direto Tinha que Tá de oi Mando ferruja Que é um lugar que chove muito E eu também Molho minhas plantas E a água espanha pra todo canto Tinha que ter uma manutenção grande Né? Fora que também poderia Que o rosto ia por descer Através de ferruja Se eu colocasse a madeira Tinha que tá todo o tempo Parafusando Apertando os parafusos E evitando a água Mas não tem jeito Porque onde nós moramos aqui Chove muito É muita chuva Né? Então Essa aqui Não se acaba Foi feita com massa forte Massa forte mesmo aqui Né? E aqui a única manutenção Que vai ter É eu mudar a cor Quando eu for pintar a casa Eu mudo de cor Um exemplo, né? Ou então Pinto com a mesma cor Então você vê aí Né? De três mil e duzentos Para dois mil e oitocentos E no final da conta Quatrocentos reais Um serviço de luxo Bonito Bacana Para o ambiente Que é uma chacra, né? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou aí Desse vídeo aí Que tava esperando aí Muita gente nos comentaram Coloca os balaúchis Que eu quero ver como ficou Tá aí Os balaúchis tá aí Ficou desse jeito Ficou lindo Maravilhoso Ficou mais do que eu esperava Né? Foi além da minha expectativa Porque eu fui feito com carinho E foi feito com amor E dedicação, né? E deu tudo certo no final Né? Obrigado vocês que estão aí Seguindo meu canal Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Compartilhe com um amigo Se inscrever aí Quem quiser todo o conteúdo Como foi fabricado Esse balaúchis Do começo ao fim Vai lá Nos vídeos anteriores Foi três vídeos postados Um, dois e três Que esse é o terceiro final Pra você ver como ficou O nosso projeto aqui Sensacional Não surpreendeu Mas inventei uma moda aqui Deu certo E graças a Deus Tô muito feliz E muito contente Tá bom? Obrigado a todos vocês Valeu O canal aí A força do interior